Música Olá pessoas do Start, olá internautas, meu nome é Bruno Isidro, sou repórter aqui do Start Wall, estou aqui com a Taimê Lopes E aí pessoal, tudo bem? Sou a Taimê, colaboradora do Start, estou aqui com o Bruno hoje pra gente falar sobre o que, Bruno? Assassin's Creed Valhalla, Taimê, quando é que sai Assassin's Creed, pra quais plataformas, o que a gente tem de informação básica do jogo? Bom, então vamos lá, o Valhalla sai dia 17 de novembro pra Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 e PC O que a gente sabe do jogo até agora, é uma sequência da franquia Assassin's Creed, mas assim como jogos anteriores Ele pode ser jogado em qualquer ordem, não necessariamente você precisaria jogar os anteriores para entender a história do Valhalla Porque é uma história separada A gente ainda não sabe qual conexão exatamente Valhalla vai ter com a história de assassinos, exemplários dos jogos anteriores Mas sabemos que vai se passar no século IX e vai contar a história de Eivor e a sua tripulação Que saem da Noruega e vão para os reinos que hoje seria a Inglaterra Eles são vikings e eles chegam na Inglaterra pra criar um novo local, uma nova casa pra eles E a gente vai acompanhar essa jornada e a luta deles pra conquistar seu espaço na Inglaterra Legal, e aí isso que vocês estão vendo aqui de imagem são imagens de um preview Que o Start teve a possibilidade de jogar cerca de 3 horas Que desde quando a Ubisoft revelou mais informações no último dia 12 de julho da Ubisoft Forward Que é a apresentação que a Ubisoft fez pra poder mostrar alguns jogos entre Assassin's Creed E quando ela detalhou um pouco mais, é uma coisa que eu percebi também É que o jogo está muito parecido com The Witcher 3 Por quê? Porque desde o Origins de 2017 A série abraçou de vez esse lado de ser um RPG de ação Isso foi evoluindo com o tempo Foi assim com o Origins, foi assim com o Odyssey E vai ser assim com o Valhalla que está cada vez mais indo pro RPG Pois é, infelizmente não tem como não fazer essa comparação São dois jogos que se passam numa época muito similar Assistindo as gameplays de Valhalla Você tem a sensação que você já viu isso antes Que seria em The Witcher 3 E eu acho que justamente a questão da franquia de Assassin's Creed ter feito essa transição para RPG A comparação fica ainda mais evidente, né? O que me parece é que diferente de The Witcher 3 Em que as suas escolhas de fato tinham um impacto muito significativo Em como a história se desenrolava e como a história acabava Me parece que em Valhalla você vai ter opção Mas as suas opções no fim das contas vão levar ao mesmo resultado Outra comparação importante é que são jogos de mundo aberto Que você explora livremente, interage com NPCs, interage com tudo que está à sua volta Seja uma planta que você pega no chão ou um animal que você vai caçar Então é impossível não fazer essa comparação entre The Witcher 3 e Valhalla Mesmo a gente sabendo que Assassin's Creed tem a sua própria essência, né? Falando por alguém que já pôde testar Eu digo que essas características Elas não chegam a atrapalhar a experiência toda Eu acho que a Ubisoft o que ela fez Foi pegar esses elementos emprestados The Witcher E elas acrescentam essa experiência de Assassin's Creed Porque jogando você percebe ainda muitas mecânicas que você lembra o Assassin's Creed anteriores Você ainda pode escalar, você ainda pode matar as pessoas furtivamente Tem várias características do jogo que fazem você lembrar Pô, isso daqui é o Assassin's Creed que eu lembro E aí eu até queria saber de você, Taimee Se quando você jogou Odyssey Se você já percebia essas comparações Esses pequenos elementos que dá pra poder fazer essa comparação de Assassin's Creed com The Witcher Ah, sem dúvidas Eu acho que o The Witcher 3 é uma grande referência no gênero de RPG Então qualquer jogo que faça algo similar é impossível Você não fazer essa comparação E no Odyssey eu já senti um pouco isso Principalmente pela questão não só da sua interação com o ambiente Mas também da sua interação com os personagens ao seu redor Porém, foi como você disse Assassin's Creed tem a sua própria essência Ele tem várias características que formam o que a gente conhece de Assassin's Creed É muito importante a gente levar isso em consideração De que a gente tá jogando um jogo da franquia Assassin's Creed Por mais parecido que seja com outros jogos As missões principais, elas seguem muito caminho pra poder mostrar a Eivor guerreira, a Eivor Vinc Porque eles estão nessa terra pra poder colonizar E eles têm esses reinos vizinhos Que claro que não querem que pessoas estranhas estejam ali Então a Eivor precisa fazer alianças e guerras com esses reinos vizinhos E essa parte de política e mais bélica Você consegue perceber muito nessas missões de história Existem poucas missões de história nessa prévia que eu joguei Mas o pouco que eu joguei dá pra poder perceber isso Todas as suas escolhas morais que o jogo apresenta Que é uma coisa de RPG de ação também Que The Witcher tem muito de escolhas morais Acontece nessas missões principais Mas eu acho que a parte mais rica Estavam nessas missões paralelas Você quer falar da missão do gato? Quero, com certeza Pra quem ainda não viu Na gameplay depois da Ubisoft Forward A gente teve um gostinho De uma missão muito interessante No Valhalla Que basicamente é o seguinte Você vai ajudar um menino Ele ter um gato Conforme você ajuda ele Você pode recrutar o gato Pra fazer parte da sua tripulação Pra ser um gatinho de estimação Junto com a sua galera E isso é um pouco de comédia Que não é tão comum assim Em Assassin's Creed Que são jogos mais dramáticos E muito baseados na história Mas também é uma missão Que mostra um pouco do lado humano Da Eivor Porque a gente tá muito acostumado Principalmente nos primeiros jogos da franquia Os nossos personagens Os protagonistas Eles estavam sempre num caminho muito determinado Do que eles precisavam fazer E alcançar E nos últimos jogos Principalmente do Origens pra cá A gente tem tido um pouco mais de contato Com esse lado humano Dos protagonistas A gente vai ver A Eivor podendo ficar bêbada E se divertindo com a sua galera A sua tripulação cantando Contando histórias Então tudo isso Além de enriquecer a história Também faz com que você entenda melhor Quem é aquele personagem Você entende a complexidade dele Por que ele luta por aquilo Enfim Então você consegue ter uma conexão Muito maior com o personagem Que eu acho que foi uma coisa Que eu senti muito forte no Odyssey Você poder tomar decisões Conhecer mais a fundo Como funciona a cabeça Do protagonista Seja Cassandra ou Alexios Fez com que as pessoas Se conectassem De uma forma muito mais intensa Com eles E acredito que isso vai acontecer No Valhalla Mas você conseguiu ter um gostinho Você pode me dizer melhor Se você sentiu essa mesma coisa Uma coisa que eu peguei Uma outra quest paralela É que o brinquedo esconde-esconde Com algumas crianças de um vilarejo Você pode pensar É uma quest de esconde-esconde Que é só a criança começar a contar E você tem que se esconder Em algum lugar do vilarejo Para poder ela encontrar você ou não Parece bobo Parece besta Mas é uma coisa que É muito mais marcante Ficou mais marcante para mim Do que a missão principal É porque isso foi muito mais mundano Isso mostra muito mais daquele mundo A Ava até Depois que ela faz essa missão Ela faz um comentário De que essas crianças estão brincando Um jogo de guerreiro já Porque elas foram afetadas Por essas guerras E essas invasões vikings Que estão acontecendo ali Então é um reflexo daquele mundo Daqueles outros personagens Que você tem por essas missões E essa característica É muito The Witcher também Em que você tinha essas Essas pequenas missões Que você achava no mundo E que deixavam ele muito mais rico Enquanto The Witcher É um mundo fantasioso No Assassin's Creed Valhalla Acontece uma região de verdade Que era um período histórico Que realmente aconteceu E eles tem essa preocupação De ser um pouco mais pé no chão Então teve essas invasões vikings Então foi uma coisa que existiu de verdade E você vê muito esses conflitos E esses confrontos que existem Desses reis saxões que existiam na época Com esses invasores Então você tem essa carga Mais de contexto histórico Que é uma característica Bem de Assassin's Creed E é um dos elementos Que eu mais gosto na série Mas só que tem esses pequenos elementos Do mundo assim Que eles pegam de The Witcher Vai poder enriquecer ainda mais isso E eu acho que isso É uma forma legal De você se inspirar em um jogo Como The Witcher 3 Mas você mesclar isso Com uma característica própria Que não descaracteriza o jogo De ser um Assassin's Creed Porque ele ainda é um Assassin's Creed E eu acho que isso É que é bem interessante Sem dúvidas Sem contar que eu acho Que a gente tem que falar também Da questão um pouco do misticismo Que a gente encontra em The Witcher Afinal de contas Ele é um bruxo Em Valhalla Apesar da gente não ter O misticismo Na mesma intensidade Que tem em The Witcher A gente ainda sabe Que a religião Tem um papel muito importante Até porque a gente está falando Dos vikings Que acreditavam muito Nos deuses nórdicos Principalmente Odin E a gente sabe Que isso vai acontecer Ao longo do jogo A gente sabe Que a gente vai ter Alguns encontros Relacionados à religião Que é sempre um tema importante Na franquia Assassin's Creed Então acho que é mais um ponto De comparação Você sentiu Muita similaridade Com The Witcher Nessa questão? Sim Tem O que acontece Nessa prévia Existiam alguns Chefes opcionais Que eles usam Desse misticismo Que a Taimei estava falando Então são Inimigos que soltam Um raio São outros que Soltam fogo Mas só que tudo isso Está dentro De uma justificativa Esses raios Esse fogo Essas Essas outras projeções Desses inimigos Que você vê No gameplay Eles têm Ele tem uma justificativa De que é porque Ela está meio que Lutando Com essa pessoa Mas só que com Efeitos Psicodélicos Então é por isso Que ela vê esses raios Uma coisa Também que eu gostaria De saber Você que jogou um pouco E pode dizer melhor É porque no The Witcher Apesar dele ser um cara Muito sozinho Ele tem uma conexão Muito forte Com pessoas específicas Como a Yennefer A Ciri E etc E outras pessoas Que ele encontra Pelo caminho Em Valhalla Você acha que a gente Vai ter isso também Ou você acha que A relação da Yvonne Com as pessoas Vai ser mais na questão Do pessoal Da tripulação dela Que é meio que A família dela Será que Vai ter alguém Que vai ser A pessoa que vai trazer A Yvonne Para o mundo real Assim como a Cassandra E o Alexis Tinham por exemplo A mãe deles em Odyssey Ou em Origens Que o Bayek Tinha a mulher dele Eles estavam lutando Pela memória Do filho deles Você conseguiu Ter algum gostinho disso? Eu acho que isso Pode estar Muito mais presente No assentamento Que vai ter No Valhalla Que já foi falado Que os Vikings Eles ficam Em um pedaço de terra Que é um assentamento Que vira Como se fosse Uma base do jogador Que ele pode Evoluir Trazer pessoas Que encontra Emissões Para poder Morar lá E prosperar mais Infelizmente Nessa prévia Eu não pude Jogar essa parte Dos assentamentos Eu só podia Explorar Esse reino Que é de East Anglia Que é um dos 4 ou 5 reinos Que vai ter Nesse mapa do jogo Para você explorar Então eu não pude Ver muito isso Tem isso Nessas Nessas alianças Que a Eivor faz Mas muito mais forte Do que isso Ela vai ter conexões Com outros Víkings Que já estão ali Porque É bom frisar Que o jogo Acontece mais ou menos 100 anos Depois que os Víkings Começaram A invadir Esses reinos Saxões Então é 100 anos Depois do Ragnar Lockerberg Que todo mundo Conhece da série Víkings O Ragnar Eu vi Algumas referências Dele Nessa prévia De tipo Guerreiros Víkings Mais velhos Que já Moravam lá E que vieram Para lá Na época Do Ragnar E eu acho Que vai ter Essa conexão Com a Eivor E esse clã Dela Porque o pessoal Que está com a Eivor É um clã Dos vários outros Clãs de Víkings E de nórdicos Que estão ali Então vai ter Esses embates E esses confrontos E essas conexões Com as pessoas Que já estão ali Então eu acho Que vai ter Essa proximidade Maior Nesse sentido E eu queria Também Uma comparação Inevitável O The Witcher 3 Como a gente sabe É da CD Project Red Que esse ano Lança Cyberpunk 2077 Dois dias depois De Valhalla Então se antes A gente estava Fazendo comparação Com o The Witcher 3 Agora então É impossível Não falar Sobre os dois estúdios Ubisoft E a CD O que você achou Desse esquema Da Ubisoft Essa estratégia deles Olha Eu achei complicado Porque os dois São RPGs E o Cyberpunk Não vai ser Tão mais voltado Para a ação A parte do combate Dele É muito mais significativo É muito mais complexo E é uma das bases Do jogo Que a Eivor Tem várias Tem várias habilidades Que ela pode usar Eu acho que A pegada Do Cyberpunk Vai estar mais Em outros aspectos Mas eu acho Que é inevitável Eu acho Que vai ser complicado Esses dois dias Para poder escolher Entre um ou outro Exatamente Isso daí É uma coisa Que não tem como Não fazer essa comparação Ainda mais Sendo dois estúdios Que sempre lançam Jogos grandes Ambiciosos E complexos Como a gente Estava falando De The Witcher Toda a franquia Assassin's Creed Agora está chegando Cyberpunk também Sem dúvidas nenhuma Eu vou querer jogar Os dois Meio junto Mas sabendo Que vai ser difícil Porque são dois jogos Bem complexos O pessoal está fazendo Essa comparação Dois RPGs Lançados na mesma semana De dois estúdios Muito grandes Então também Não tem como Você falar de um Sem falar do outro Ainda mais que Esse ano A gente teve Tantos adiamentos De jogos Devido a toda A pandemia Toda a situação E aí Por alguma coincidência Ou não A gente não sabe Eles são lançados Na mesma semana Mas é isso Gente Espero que tenha Melhorado um pouco Esse debate A gente tentou Debater mais aqui Esse lado Que surgiu Depois que a Ubisoft Apresentou mais Um pouco do lado Que eu também senti Jogando Que sim É válido Essa comparação É muito The Witcher Mesmo Valhalla Mas como Como eu falei Aqui Eu acho Que no fim Só veio Pra poder Melhorar A experiência Que Valhalla Pode apresentar Sem descaracterizar O jogo Em si Mas é isso Temer Muito obrigado Por esse debate Essa discussão Aqui Foi bem legal Obrigada a você Bruno Tô ansiosa Pra jogar Valhalla Espero que até lá A gente ainda Consiga conversar Muito Debater bastante Que eu tenho certeza Que vem muita novidade Por aí Antes do lançamento Sim Você pode Ficar certo Você ouvindo Você vendo Aqui esse vídeo Que ainda vai ter Muito conteúdo De Assassin's Creed Valhalla Aqui no start Tanto por mim Pela Pela Time E sermos muito Fãs E por ser Um jogo Grande ainda Que vai Ter muitas Mais novidades Pela frente E é isso Espero que você Tenha gostado E obrigado Tchau tchau Pessoal